Ah, legal. O Pedro tem algumas características interessantes, né? Inclusive, muitas vezes ele recompõe bem, ele ajuda muito para voltar na volta para a marcação, para a volta para a pegada também. Mas você pode acreditar no poder de conclusão dele e no tanto que ele abre o jogo, ele estica o jogo, ele amplia o campo para o time do Barcelona. E é jogador com característica de vencedor. Já foi vencedor. E ele está mais acostumado, né? Está perdendo a posição, mas está mais acostumado, está mais rodado, encaixado com esse time. Abre o jogo, hein? Pode ser para os lados. No Durval, pode dar certo, hein? Invertendo com o Davi V, ah, pode dar certo. Pode dar errado. Não sei. Tudo pode dar certo. Tudo. Decide aí para nós. Certo ou errado. O jogo já vai começar. O jogo de verdade e não o nosso. Vamos lá. O jogo já vai começar. Obrigado.